E está começando mais um Coisa de Pobre! Estamos agora neste acampamento aqui no Barracão da Santa Cruz, minha gente. Aqui a gente vai ver coisas, meus filhos. Vamos começando aqui por estes lixeiros. Para quem não sabe isso daqui, minha gente, close aqui. Isso aqui é só o bolso daquelas máquinas de lavar. Eles tiram aqui e reciclam, minha gente, para colocar isso aqui dentro. Isso aqui é mais do que reciclável. Olha aqui, ó. Você pode estar vendo aqui essa rua calçada. Aqui é calçamento bom, meu. Deixa eu testar aqui para ver como é que é. Olha aí, ó. Desfilando aqui na rua. É a primeira rua calçada do Seda. Pense. É meu calçamento assim meio foleraz, mas... Vamos lá. Chego para cá. Moro aqui. Me acompanhe, me acompanhe. Vamos para cá. Minha gente, não tem um ser mais biodegradável, né? Reciclável, do que quem? O pobre. Porque pobre, meu amigo, ele dá um jeito para tudo. A geladeira aqui, o motor não está funcionando mais, não está mais essas coisas. O que é que ele faz? Joga fora? Aqui não, minha gente. Aqui você pega uma geladeira, vira em boca de lá para cá. E faz o quê? E faz um giral. Olha aqui, olha. Tem armário aqui, tudo. Cadê? Quebra aqui? Ó. Aqui, o negócio que ela empancou aqui, mas depois... Dá de guardar alguma coisa aqui dentro. Já é uma dica, viu? Ó aqui, ó. Os tambores aqui, as coisas para lavar. Corra boa, viu, minha gente? Fogão rei. Fogão rei. Aqui ninguém joga fora, não. Fazer um fogareiro. Isso daqui, minha gente, é a própria coisa de pobre. Estamos no lugar certo. Geladeira que o motor já não presta mais também, hein? Vai jogar fora para quê? Para gerar e também faz dispensa aqui, ó. Para guardar os alimentos. Muito bem. As placas, sei lá, que já não estão gerando mais energia. Não serve mais para nada. Vai jogar fora? Para quê? Aqui a gente faz parede. Olha aí, ó. Parede de blocos de o quê? Energia solar, rapaz. Olha aí, ó. Dentro de carro. Dentro aqui, fazendo as paredes aqui, as divisórias. Com licença, que nós estamos passando aqui, minha gente. Olha aqui. Só que vocês veem isso daqui, minha gente, ó. Temos aqui também... O que não pode estar faltando também, hein? É o quê? É aquele velho ventilador sem a proteção. O que é que, minha amiga, a gente já está vivendo aqui uma aventura, né? Então, a gente tem que se aventurar mesmo. Negócio de proteção, não. É sem proteção mesmo. Camazinha. Olha aí. Olha a Totó. Não pode faltar, viu, meu filho? O elemento X. O cachorrinho. O cachorrinho. Olha aí. E ainda tem um sim de pelúcia, minha gente. Olha que coisa mais linda. É, benção de Deus, rapaz. Minha gente... Esse é um cachorro de gente que tem que comer. É de pobre, minha irmã. Isso aqui, rapaz. Aqui não tem um papel desse aqui, a gente vê. Minha gente, vamos ficando aqui com mais uma matéria do 7 minutos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pobre, nem sempre ele tem que ser o quê? Deslechado, né? Como a gente pode ver aqui. Entra aqui nesse banheiro aqui agora. Você quer tomar um banho natural? Aqui você tem um banheiro simples. Ah, eu quero estar frio demais. Eu quero... Como é que eu faço agora para tomar um banho quentinho? Aqui nós temos um chuveiro elétrico, rapaz. Esse pessoal da Santa Cruz não é daco, não, viu? Olha aqui, ó. Isso aqui, minha amiga, é um perigo. O cabra pegar aqui no fim descascado daquele, é só um, meu filho. É para a glória, viu? Quem tiver coragem é para a Santa Cruz tomar aquele velho banho. Meus amigos, estamos agora aqui diretamente desta palafita, como vocês podem estar vendo aqui. Parece que esse cabra tem medo de água, viu? Ele tem medo de água. O cabra botou aqui quase meio metro de altura de lá para cá, viu? Isso, bora ver aqui como é que... Minha gente, aqui é um negócio aqui espetacular. Você pode ver que tem roupa por ali assim, ó. Cabide. Botou aqui a sua barraquinha. Veja. É sua, minha amiga, essa barraca? Olha aí. Está aí dentro, rapaz. Eita. Assunta. Olha aí. Ele vai abrir. Espera ainda. Olha. Ô, Jesus. Está dormindo. Olha aí. Assunta. Deixa o rapaz. Deixa o rapaz. Nós temos que mostrar aqui uma coisa agora neste momento para você. Aqui você pode armar uma redinha, viu? Minha amiga aqui é cor de luxo. Isso daqui, minha amiga, não é para qualquer um, não. E você, para acessar ela, tem aqui o quê? Uma escada, meu amigo. Deixa eu acessar aqui. Com licença, viu? Ó, ó. Você pode estar subindo e pode estar descendo aqui, ó. Através da escada aqui, como eu estou mostrando. Agora, meu amigo, uma coisa eu quero saber. Porque você... Olha, vem cá. Vem cá. Deixa eu mostrar um negócio para você. Aqui, como vocês podem ver, essa casa é de energia solar. Olha ali, ó. Filma ali em cima. Ali tem bloco de energia solar ali em cima. Ali, ó. A casa com bloco de energia solar. Agora, uma coisa eu não entendo. Se a casa, ela já produz sua própria energia solar, para quê que vai servir o lumpião daquela linha, gente? Olha, filma. Vou dizer aqui, ó. Lumpião. Se a casa já tem energia solar. Dá para entender esse negócio? É coisa que a gente não entende, né? A matemática não fechou não nesse momento. Mas essa é mais uma matéria do CETA News. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.